Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, a gente não esquece, deixa teu like já pra... Mano, você esquece de deixar o like, mano, pelo amor de Deus, deixa o like, se inscreve no canal e ativa a notificação, mano. Porque aqui são 4 vídeos todos os dias, às vezes dá louco, é metro 5, às vezes eu faço mais uma live, são 6. Gente, isso aqui é uma doideira, mas uma coisa é certa, tem muito vídeo top bagarai pra vocês. Inclusive, mano, é mais de 1.800 vídeos, então bora maratonar depois que assistir esse vídeo, beleza? Enfim, dado o recadinho, já me segue também no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ no final. Então, tá na descrição, vai lá me segue, eu posto fotinho e aí, eu não sei o que, esse... E dito isso, galera, a gente tá aqui pra mais um Nerd Hacked com o MHZ e esse Dino Beat e, mano, os brabo de Konoha, Pete Sarion Fire, mano. O MHZ, trouxe o rap do... Olha, o do Guinho Tomioka do Demon Slayer, que eu amo de paixão. Style Trap, pro de Sidneyzinho, que é o meu mano, né, mano? Cê tá maluco. Enfim, galera, dito isso, o primeiro link na descrição vai ser o vídeo original do MH. Não esquece de ir lá, comentar, fazer um bagulho legal e bora pra tela de react, porque eu já enrolei demais. Já estamos aqui. Gente, deixa o likezinho, primeira coisa, tá? Primeira coisa, deixa o like. Segundamente, bota o headset e vem pro Rafa. Olha aí, mano, brabo de Konoha, velho. É o que? Ah! Segura a vibe do Tomioka, se de no B, fazendo esse dia aquela sombra. No passado, eu vi minha família sofrer e se acabar. E sob a luz do luar, minha irmã, o recomei. Seca cupido e a inferioridade me tomar. Mas nasce pra exterminar, e isso fez de mim. É, meu irmão, a gente gostou de mim. A cheira da água, mano. A água mole e pedra dura. A água mole e pedra dura. E eu ganhei uma amizade Seleção final de início me feri Eu me dei conta quando adormeci Sobrevivi Pois o sapito derrotou os ônibus que estavam ali E ele salvava sem termo em ninguém Pra mim motivo de inspiração Sua justiça era fazer o ganho Cortando a unir na direita E ele foi atraído por um monstro no mar emboscado E eu adormecido nem consegui ajudar em nada Apesar da minha fraqueza Dama em final ali é terminada E pra minha surpresa Eu descobri que eu fui aprovado Só por ter sobrevivido mesmo sem entender o fato Será que eu posso salvar alguém? E para de ser só Eu mereço o seu Hashir Eu tô mesmo preparado Será que eu sou digno do poço que foi alcançar Mano, olha esse bichinho moleque Mano, na moral E migai e signe Olha isso E migai e signe é fusão, mano Isso é impossível Você só precisa lucrar Esse quinto inferior querendo provar da fria Segundo da trás É só um exemplo pra que não se esqueça Andando sobre o oceano Depois de enxergar com clareza O seu corpo Ficado azul E se enxerrando E se afolha Como o rio percota A casa você não vai ter foda Você tem sede, minha água cresce, a lina te sacia, cora A piora senhora vai passar sufou Fechou com o Hashira, tu mexe com o coach Eu e o Tanjiro tá no corpo Caraca, mano, incrível, velho Incrível Dizinho com a letra, ó É só me concentrar Até tudo parar Fim, que desceu Caraca, mano, incrível, moleque Incrível, palma Gente, mano, incrível, moleque Vocês podem falar o que quiser Que Incrível Não esquece Deixa o like Primeiro link na descrição Vai ser o vídeo original lá Vai lá, deixa o like Comentário legal Fala que Rafa Nunes reagiu a essa delícia Gente, vamos fazer algumas observações Primeiramente Cara, é impossível O Sidney e o MH Na hora que eles vão criar o beat e a música Os caras fazem fusão, mano Os caras metem o brinquinho aqui, ó Brinquinho no style, tá ligado? Brinquinho ali, ó Rapaz, ó Fusão, mano Já era Lança hit, mano Pitiçaria A pitiçaria do Sid Mano, e que Na moral E essas letras do MH Cara, chega a arrepiar, velho E eu vou ter que Mano Eu curti muito a edição Então Apareceu ali quem fez a edit Incrivelmente, incrivelmente Tá de parabéns Porque além da música ser boa e o beatzinho O que passa nas imagens tem que te prender também, mano O que aconteceu comigo E eu não sei como vocês comentem aí Mas, mano, esse conjunto Beat Beat O beatzinho do Sid O beatzinho do Sid A voz do MH E o editzinho ali Mano Perfeição Perfeição Tomioka Você tá maluco O Hashira da água, mano Calmaria Gente A gente não quer calmaria aqui, né Deixa o Hashira Tomioka lá Com a calmaria dele, né Com a décima forma lá Sei lá o que Motherfuck E aqui a gente quer Agitação, né Então não esquece Deixa o like aqui Se inscreve no canal Já me segue no Instagram ArrobaRafaNunes com SZ E mano Tem mais de 1800 vídeos Pra vocês curtirem E já comentam outro Nerd Direct Pra gente trazer Então, gente Muito obrigado Valeu Valeu E fui